Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes Len Crochê e hoje eu vou mostrar uma produção aqui bem linda que eu fiz. Fiz essa capa de fogão, a pronta entrega ficou linda né pessoal? E eu fiz aqui ó, é para um fogão de mesa de quatro bocas daí, essa aqui vai vídeo aula aí no canal para vocês tá? Vai vídeo aula dela, acredito que depois vocês vão ver. É uma capa para um fogão de mesa de quatro bocas um cooktop, porém ela é com três flores, porque as minhas clientes amam capa com três flores então estou trazendo essa novidade aí. Daí depois a partir dela me veio essas produções aqui ó Então, no jogo de tapete ó, tem o tapete pequeno. Lembrando pessoal que aí no canal Giovana Artes sem crochê vocês encontram vídeos toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã, está convidado para conferir. Então pessoal, esse é o tapete maior, 565 gramas a passadeira. O tapete menor, 321 gramas. Os dois tapetes ficou com 643 gramas e o jogo completinho com 1,209 gramas. Também produzi duas capas de botijão. Vou colocar tudo aqui junto. Ó, fiz uma capa vermelha com branco para combinar com a capa do fogão. Ficou pesando 903 gramas. Ficou pesando 903 gramas e fiz uma capa preta com vermelho para combinar com o jogo de tapetes. Ficou pesando 897 gramas. Vou ver se eu consigo pesar toda essa produção aqui que eu fiz ó, quanto que eu gastei de material. e depois vocês vão ficar com o vídeo aí da capinha de botijão que eu coloquei em mim, tá? Essa produção completa com todas essas peças, eu gastei 3,4 kg e 17 gramas nessa produção completinha aqui ó, tá? Ficou linda e maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês, né? Essa aqui já eu fiz a videoaula. Ela é propagão de quatro bocas. Daí ó, o jogo de tapetes. Que lindo que ficou, né? É o tapete mare, tá pessoal? A florzinha rasteira normal. Eu só fiz algumas modificações aqui no bico de acabamento. Só isso que eu fiz. Daí são dois tapetes pequenos e a passadeira. Tá? Ó, depois eu vou colocar ali no chão e medir para vocês. Que linda que ficou a passadeira. Ou eu coloco aqui no banco mesmo, tá? A capa de botijão também, ficou muito bonita. No final do vídeo eu vou mostrar como ficou. Branca com vermelho, modelo dual color lá do professor Stefania Borges. Vou deixar no link da descrição do vídeo aí para vocês. E olha aqui a capa de botijão que linda também, que ficou. Vermelha com preto, tá pessoal? Olha pessoal, deixa eu mostrar para vocês que linda que ficou essa capa de botijão. Ficou maravilhosa. Eu amei o resultado. Ela ficou bem certinha, bem justinha. Olha pessoal, que linda. Tem essa flor, que é a flor bela lá do canal. Da Stefania Borges. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Os links da capa e da flor, tá? Para vocês fazerem. Daí eu fiz assim, ó. Coloquei a cordinha aqui, tá? No tampo eu não coloquei nada. Tem um detalhe, ó. Mas eu não coloquei nada no tampo. Eu amei essa cor vermelho com preto. Deixa aí, deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Olha como é que ficou a parte de trás dela, ó. Perfeita, né pessoal? Agora eu vou colocar outra capa de botijão para vocês verem como que ficou. Olha pessoal, que lindona que ficou a nossa capa de botijão branca também, ó. Tem a etiqueta, tudo certinho. Ficou linda, né? Eu amei o resultado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. É pela mesma videoaula, tá? Só que eu não coloquei a fita aqui. E coloquei uns pontos baixos aqui onde fica a parte de cima do botijão, tá? Antes de descer ali no pescoço. Essa florzinha é uma flor bem simples de fazer. E olha, o resultado. Maravilhoso. Toda no fio 6. E atrás também ela é de regular. Ela é aberta, tá? E a capa tem um fecho em cima. E outro embaixo, ó. Eu amei o resultado. Olha pessoal, tô medindo a passadeira aqui com vocês, ó. Já coloquei no chão. Ela ficou na medida de 1,24 cm de comprimento por 46 cm de largura. E o tapete menor ficou na medida de 73 cm de comprimento por 48 cm de largura. E o outro, 72 cm de comprimento por 46 cm de largura. Ficou maravilhoso, né pessoal? O joguinho de tapete aí. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse joguinho de tapete. Ficou lindo, né? Então, espero demais que vocês tenham gostado desse vlog. É o tapete mag. Vou deixar no link da descrição do vídeo. Só fiz algumas modificações no pico. Amei essa combinação de cores. E acredito que vai ficar lindo na casa aí, né? Da cliente. Botei aqui no mesmo vlog pra dizer pra vocês que aquele jogo fez o maior sucesso, tá? E uma cliente minha já quis, né? O jogo de tapete. Então, eu fiz outro. Tá aqui as três peças também, tá? Então, um jogo já tá vendido e o outro tá aqui, né? Junto com as outras peças que eu fiz lá. Que é as capas, né? De botijão. A capa de fogão. E agora o joguinho de cozinha que combina com a capa de bujão. Não vou mostrar pra vocês o peso, essas coisas. Porque é tudo o mesmo modelinho, tá pessoal? Só quero dizer pra vocês que vale a pena, sim, vocês fazerem. Eu aproveitei que tinha um material e fiz dois jogos desse, tá? Um já vendi, já entreguei, inclusive. Já tava pronto, né? Daí produzi outro e acrescentei ali de novo. Tá joia? Então, eu vou voltar ali pra mim e me despedir de vocês. Mas eu vendi dois jogos de cozinha desse. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe o lar, a venda e a produção de cada um. Beijo no coração. Temos vídeo toda terça e todo sábado, às 11h30 da manhã. Você está convidado pra conferir. Compartilhe. E se inscreva se ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E se inscreva se inscreva no canal.